Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31 Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus, havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos No meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado Então gritou, pai Abraão, tem piedade de mim Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua Porque sofro muito nestas chamas Mas Abraão respondeu, filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida E Lázaro, por sua vez, os males Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado E além disso, há um grande abismo entre nós Por mais que alguém desejasse Não poderia passar daqui para junto de vós E nem os daí poderiam atravessar até nós O rico insistiu, pai, eu te suplico Manda Lázaro à casa do meu pai Porque eu tenho cinco irmãos Manda preveni-los para que não venham também eles Para este lugar de tormento Mas Abraão respondeu Eles têm Moisés e os profetas Que os escutem O rico insistiu, não, pai Abraão Mas se um dos mortos for até eles Certamente vão se converter Mas Abraão lhe disse Se não escutam a Moisés Nem aos profetas Eles não acreditarão Mesmo que alguém ressuscite dos mortos Infelizmente O que aconteceu É que alguém ressuscitou dos mortos E mesmo assim não acreditaram São muitas as lições que podemos colher Da parábola contada por Jesus Nós temos a nossa vida Uma etapa que é aqui nesta terra E temos uma outra etapa Que é depois de nossa Páscoa pessoal Aí nós nos confrontaremos com o juízo Que vem do próprio Deus Só que a nossa eternidade É uma casa Que eu preparo aqui nesta terra Para habitar nela Depois de minha morte Daí a responsabilidade Porque todos os nossos atos São colhidos E acabam Com o valor de eternidade Olhemos ao nosso redor Para verificar Quantos são os Lázaros Caídos À porta de nossa casa Ou do nosso coração Não deixemos De dar a atenção Oferecer o amor A experiência da misericórdia Do carinho Da presença A todas as pessoas Que porventura De nós se aproximarem É palavra de vida eterna É palavra de vida e bedroom